E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomid, aqui é o Zé Renate e esse é o KoguCast. Bom pessoal, a gente veio aqui mais uma vez falar de Pokémon, a gente já falou na semana passada, mas essa semana também merece um carinho especial, uma atenção especial para essa franquia maravilhosa, porque hoje, para a gente que está gravando, ontem para vocês que estão ouvindo, rolou aí o Pokémon Presents, que trouxe bastante notícia, bastante coisa legal, a gente está bem ansioso aqui para comentar com vocês, então vamos bater este papo aqui maravilhoso. Cara, você já usou Pokémon Smile? Só para saber porque eu usei. Mano, eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer depois que acabar essa apresentação é baixar o Pokémon Smile. Aí eu fui baixar o Pokémon Smile, aí o meu celular não é compatível. Moleque, eu nunca na minha vida escovei tão bem os dentes, de verdade. Eu estava escovando, cara, era muito agoniante o Bulbasauro me olhando, eu escovando o Ratatá em cima do meu dente no desenho, e eu escovava, e quanto mais eu escovava, eu falava, escova mais forte, escova mais rápido, e eu, caralho, Jesus, e eu babando, babando espuma. E o jogo não partava, eu estou focado em entrar para o meta, para o competitivo do Pokémon Smile. Acho que vai ser a minha primeira chance fazendo parte do competitivo de Pokémon, vai ser com Pokémon Smile. Cara, eu vou reviver meu celular antigo, vou conectar ele no computador para eu poder ver a tela, só para poder jogar Pokémon Smile, cara. Eu fiquei muito ansioso com esse negócio, cara. Não, eu não fiquei muito ansioso, não, aí você já está indo longe demais. Mentira, eu fiquei assim, qualquer coisa com Pokémon, eu fico ansioso, que nem um idiota. Sim. Mas para parecer que eu não pico, eu tentei fazer, tipo, ah, pô, mais um negócio dessa bobeira, para criança. A primeira coisa que eu fiz foi escovar o dente. Eu não tinha, não, nem precisava escovar o dente. Eu enchi a boca de café, fiquei esperando para deixar o dente bem amarelo, aí fui escovar. Eu estava em live também, né? Aí a gente estava assistindo lá o negócio, e os caras, tipo, comentando lá no chat, ah, esse daí é jogo para criança, não sei o que. Eu falei, jogo para criança mesmo? A primeira coisa que eu vou fazer quando acabar isso aqui é baixar esse negócio. Eu quero, eu quero, vou escovar muito os dentes agora. Pois é, primeiro que criança nem gosta de escovar o dente. Já começa aí. Exato. Criança não sabe a necessidade de escovar o dente. Esse jogo é para adulto. Jogo para criança, eu já disse e repito, Call of Duty. Foi lançado em 2017, eu acho, no dia 12 de outubro, uma nova edição de Call of Duty. Yoshi Crafted World, lançado no mesmo ano, não foi no dia 12. Call of Duty, jogo de criança, Yoshi não. Então, e o Pokémon é a mesma coisa. O Pokémon tem um público álcool. Eita, público álcool. Público álcool. É justo considerando a idade, é um público álcool mesmo, né? Pois é. Mas o que é o Pokémon Smile? Porque a gente não explicou o que é, a gente só falou. Pokémon Smile é um aplicativo gratuito que foi anunciado hoje no Pokémon Presents. O que é o Pokémon Presents? Que a gente também não explicou. Pokémon Presents foi um evento que aconteceu hoje, às 10 da manhã, que é tipo um Pokémon Direct, só que com outro nome. Aí, nesse Pokémon Presents, o que me deixou meio preocupado de falar. Eu fiquei preocupado. Trocou o nome e eu fiquei, ué, o que isso quer dizer? Que não tem mais Direct? Não, mas isso é o que eles fizeram com os Indies também, né? Que agora virou Indie World lá, agora o Pokémon é Pokémon Presents. A galera tá tentando deixar o Direct mais especial pra quando rolar alguma coisa, né? Ficar, tipo, caraca, agora é o Nintendo Direct falando com nós. Meu coração doeu. Eu fiquei assim, mas e o Pokémon Direct? Eu chamei de Pokémon Direct o dia inteiro. Eu não chamei de Pokémon Presents. Eles não podem mudar de coisa assim, não. Não é assim que eu vou falar. Eu tô acostumado. Eu sou um cara apegado. Aí, o que que acontece nesse evento? Ele teve uma série de anúncios e um desses anúncios foi Pokémon Smile. Pokémon Smile é um aplicativo grátis pra celular. Que é, ele te ensina a escovar os dentes. Ele não te ensina, ele é um joguinho de escovar o dente. Você tem na tela, você escolhe um Pokémon inicial. Esse Pokémon vira um chapéuzinho na sua cabeça, o que é muito maneiro. E aí você escova o dente com a câmera ligada. Na tela fica o seu Pokémon inicial meio que lutando contra a sujeira da sua boca. E te falar que eu fiquei preocupado pelo Bulbasaur. Minha boca parecia um mano. E eu nunca escovei... Já tem... Cara, já deve ter três horas que eu escovei o dente. Eu ainda tô com frescor na boca. Eu descobri hoje que eu não sei escovar o dente. Aparentemente, né? Cara, a real é que a gente sempre descobre o que eu não sabe. Principalmente quando a gente vai no dentista e o cara fala Não, você tá escovando errado, é assim, é assim, é assim. Mas o Pokémon Smile vai ajudar a gente a corrigir isso. Exatamente. As pessoas achavam que tem, tem ia ser o Pokémon Killer, né? Não foi. Mas Pokémon Smile, escreve aí. 2022 acabou o dentista. Vai ser só o Pokémon Smile. Pokémon Smile acabou o dentista. Tipo isso. Dentista vai ser só pra fazer microcirurgia, Fazer uns procedimentos, assim. Vai ter que realocar a formação, né? Toda a faculdade de odonto vai ter que ser focada em Pokémon Smile agora. Porque eu nunca na minha vida aprendi a escovar o dente tão bem. Eu te contei que uma vez, quando eu ganhei meu Nintendo 64, Eu fui obrigado a ir no dentista. Eu era criança. Passar flur no dente, eu não sabia o que era, Pra poder jogar Nintendo 64. Ô louco. Foi o meu primeiro ato de coragem da minha vida. Eu fui, passei o flur, chorei, porque eu não sabia o que era e tava com medo. Chorava, 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 mas só pensava no Mario em casa. Mas chorei muito. E aí, eu espero que eu adoro passar flur, velho. Me ajudando a cuidar dos meus dentes, tá vendo? É, moleque. Isso aí. Bom, depois aí do Pokémon Smile, né? Que, aliás, a gente esqueceu de falar que ele tem tanto pro Android quanto pra iOS. Então, você não precisa se preocupar, porque ele vai ter pro seu celular. Depois disso, anunciaram um joguinho novo, que eu achei interessante. Não sei se é o tipo de jogo que eu vou viciar, mas com certeza é o jogo que eu vou dar uma chance. Ah, talvez. Pokémon... Oi, oi? Tu gosta de jogo ruim? Talvez de sim mesmo. É, vamos ver, vamos ver. Mas a gente tá falando aqui agora do Pokémon Café Mix. Pokémon Café Mix, ele é uma mistura aí, daqueles joguinhos que você cuida de um café, né? Basicamente isso. Joguinhos são isso. Daqueles joguinhos que você cuida de um café. Que gênero de jogo é esse que tu conhece? Não é, cara? Café Mania, Little Dragons Café, essas coisas, mano. Ah, existe um cenário? Existe um cenário. Existe um cenário, cara. Bom, ele basicamente vai ser uma mistura desse tipo de jogo com aquele jogo estilo Tsum Tsum, que você tem várias cabecinhas caindo na tela e você tem que conectar essas cabecinhas pra fazer ponto. Então o jogo vai funcionar dessa forma, você vai fazendo esses puzzlesinhos e vai melhorando o seu café, recebendo mais Pokémons nele e tudo mais. Ele vai sair tanto pro Switch quanto pra celular, então se você não tem Suitão aí, você pode jogar do mesmo jeito. Só que esse daí é um jogo... É, não, então, ele é um jogo gratuito, mas ele é um jogo que tem microtransação, né? Pelo que falaram no trailer, não obrigatórias, né? Vão ser microtransações daquelas do tipo, ah, deixa eu só acelerar o meu progresso. Mas vamos ver. Ah, entendi. Então se você quiser ganhar, tem que pagar, né? Beleza. Não é obrigatório, mas se você quiser ganhar... Não, se você quiser ir mais rápido, é diferente. Entendi. Se você não quiser ficar frustrado, você tem que pagar, então, né? É basicamente isso. Eu vou te falar, cara, esse tipo de microtransação eu não tenho problema. Eu tenho problema quando tem paywall, né? Você fica privado de fazer coisas no jogo por conta de pagamento. Agora, se é só pra, tipo, adiantar mesmo pra galera que não tem paciência de fazer grind em jogo, essas coisas, eu acho que é justo. Pô, eu de coração, eu prefiro pagar pelo jogo inteiro. Eu prefiro que não tenha jogo grátis. Acho que não é a opinião mais popular do mundo, mas eu acho que se o jogo vai ter microtransação, eu prefiro que ele seja um jogo pago e coisas específicas sejam pagas depois. Por exemplo, Super Mario Run. Super Mario Run é de graça o primeiro mundo, você paga o resto. Ponto. Ok. Eu não ligo de saber que, pô, beleza, com 30 reais eu vou aproveitar o jogo inteiro. Eu, em momentos, vou passar um perrengue depois que eu comprar esse troço. Porque, nesse caso do Pokémon Café ou de jogos de microtransação que você vai adiantar o processo, você acaba gastando muito mais dinheiro do que 30 reais, 40 reais. Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Se você for uma das pessoas que tá disposta a ficar adiantando o processo, sim, de fato. Mas, por exemplo, cara, a maioria dos jogos free to play, desses que tem microtransação, cara, não gastam um centavo. Eu vou fazendo grind mesmo, tudo mais, e curto o jogo do mesmo jeito, sabe? É, eu também não, porque eu sei que a primeira vez que eu gastar, ver que não é tão caro, e souber que eu posso, acabou. Acabou, acabou, acabou. O que você vai tirar em torno daquilo? Eu não sei como é que eu faço. Isso aí, moleque, fui eu com o Kingdom Hearts de celular, moleque. Nossa, na época que saiu, eu fiquei lá, tipo, ah, de boa, vou jogar de boa. Aí veio um evento massa lá no jogo, mas que você precisava juntar as gemas. Aí você podia ou grindar, que demorava pra caramba, ou podia comprar. Eu falei, ah, vou comprar umas aqui só de brinks. Aí comprei, moleque, pra quê, velho? Aquele ano eu nunca gastei tanto dinheiro com um jogo de celular, velho. As metades da Square é tua, né? É, tipo isso. E, moleque, agora, pelo amor de Deus, calma, qual vai ser a ordem que você quer falar? Você quer falar do Pokémon GO, guardar o melhor pro final, ou você quer falar na ordem do evento? Não, é, vamos guardar o melhor pro final? Vamos lá. Pulando aqui uma notícia muito incrível que a gente vai deixar pra depois. A gente teve aí anúncio de atualizações do Pokémon GO. Primeiramente, finalmente, né, vindo aí pro Pokémon GO, as Mega Evoluções. Eu tô com muita saudade delas e tô muito afim de jogar Pokémon GO agora só pra ver Mega Evolução de novo. Moleque, enquanto eu tava assistindo, eu assisti em live com o pessoal, eu tinha gente falando, tipo, Caraca, vai ter Mega Evolução, tipo, nada a ver. Vai ter Mega Evolução no Pokémon Sword Shield. Cara, as pessoas parecem que não tem o menor critério. Vai ter Mega Evolução no Sword Shield. Caraca, o trailer não tinha nada a ver com o Sword Shield. Era o mundo real. Teve gente que achou, ih, deve ser Detetive Pikachu 2, porque achou real e tinha o lance, apareceram uns faixos de luz. Mas parecia que ia dar a entender que era detetive Pikachu. Eu, por um segundo, achei. Caralho, será que é Detetive Pikachu? Ih, xinguei, desculpa. Caraca, será que é Detetive Pikachu? Não, cara, eles, inclusive, ficaram de falar do Detetive Pikachu, né? Porque eles já tem um tempo que anunciaram e a gente nunca mais teve notícia, né? De novo. Ia sair outro Detetive Pikachu pro Switch, não ia ter uma parada dessa? É, vai sair o segundo pro Switch. Eles já anunciaram isso num Pokémon Direct lá no início do ano, eu acho. Meu Deus. Então isso me preocupa com as notícias do final, hein? Vamos continuar, então. Eu fiquei animado com a parada do Pokémon GO, porque eu tenho jogado agora. Eu joguei no lançamento, né? Eu jogava direto, eu ia pra rua. Eu, inclusive, passei por toda a experiência, eu fui assaltado jogando Pokémon GO. Então, assim, eu realmente vivi Pokémon GO. E fui assaltado a mão armada, inclusive. Eu não fui só assaltado jogando Pokémon GO. Eu vi, moleque, foi muito ridículo. Eu vi, eu tava jogando com a minha mãe na rua. Minha mãe gostava, gosta muito de Pokémon GO, né? Aí a gente tava andando, aí tinha um Scyther perto. Aí eu comecei a ir na direção do Scyther. Aí passou um cara de bicicleta pela gente. E ela falou, vamos voltar. Esse cara é assaltante. Eu quero assaltante, mãe. Não é assaltante nada, deixa o cara passar. Aí o cara deu a volta, começou a botar a mão na cintura. E eu já abri a boca. O senhor tá procurando o Scyther também? Ele puxou uma arma. Eu achei que ele ia pegar um celular. Ah, meu Deus. Era uma arma. Ele pediu o aparelho. Aí eu tentei tirar o aparelho da boca e entregar pra ele. Ele falou, aparelho não, o celular. Aí eu dei o celular pra ele. Você pode apagar o seu aparelho, Scyther. Por favor. Entrei antes de falar o Scyther falando. Aí foi isso. Eu fui assaltado, perdi meu celular. Minha mãe perdi o celular dela e a gente ficou privado de jogar um pouco. Aí a gente voltou a jogar recentemente. E eu descobri que os amigos podem mandar Pokébola. Tá sendo muito bom. É, é. Aí eu achei a Mega Evolução maneiro. Achei legal ter essa opção agora. Mais uma coisa. Acho que quanto mais coisa tiver, cara, melhor. É, o Pokémon Go tá ficando bem completo, né, cara? É, eu acho que o problema do Pokémon Go... Tem coisas que eu entendo... Eu entendo que o caso deles foi diferente do... Por exemplo, do Animal Crossing no Switch. Que tá de forma gradativa adicionando coisas. Talvez, pra vocês entenderem como tudo funciona. Porque muita gente ia estar jogando pela primeira vez. Mas no caso do Pokémon Go, parece que foi descaso mesmo. Tipo, ó. A gente não terminou ainda, mas toma, vai ser isso aqui. Aí agora vocês vão poder batalhar. Aí agora não sei o quê. Porque parecia muito que tava incompleto. Não parecia que... Que foi tipo, ó. A gente fez isso aqui pra ser tipo uma versão pra vocês experimentarem. Tem batalha, tem troca entre amigos e tal. Essa aqui é a primeira versão. E aí eles vão melhorando um pouco as mecânicas. Não, as mecânicas simplesmente funcionadas depois. Isso é muito ruim. Sim. Mas coisas que eu entendo chegarem depois. Como é a evolução? Eu acho que poderia ser demais você colocar isso logo de cara. Pra gente que talvez nem seja... Nem tenha relação com o Pokémon mais na vida. Aham. Pra entender, né? O que é a mesma função, sabe? Então, sei lá. Eu gostei. É, eu achei legal também, cara. Fiquei curioso. Eu quero ver como é que elas vão funcionar no Pokémon Go. Além disso, né? Tivemos aí a adição de uma roupa nova no Pokémon Go. Baseada aí na DLC do Pokémon Sword Chilt. Tivemos também aí o anúncio da Pokémon Go Fest desse ano. Vai ser 100% digital. Ninguém vai precisar sair de casa nessa Go Fest. E também aparecimento aí do Galária Farfetch'd. Desde ontem de manhã. Ontem pra vocês, né? Pra gente hoje. É... O Galária Farfetch'd aí no Pokémon Go também. Ou seja, Galar chegando também aí no Pokémon Go. Agora vamos lá pras duas notícias mais importantes aí. Mais importantes pra gente, né? No caso. Mas mais importantes. A minha opinião é o que conta. Não, não é importante pro mundo. Pro planeta. Não é pra gente, não. A gente sabe que isso é bom pra vocês. A gente é tipo pai e mãe, sabe? Tipo... Não, come o brócolis que é importante. É a mesma coisa. As notícias seguintes são importantes. Exatamente. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente teve um anúncio. Finalmente. De uma coisa que todos nós queríamos há muito tempo. Eu, principalmente, tenho falado disso. Pokémon Sleep, moleque. Pokémon Sleep. Você tá doido mesmo. Você tá querendo o quê, moleque? Você tá doidão? Não, Pokémon Snap, galera. Snap. Tira fotinho, tic-tic-bam. Na moral, eu fiquei muito feliz. Então, eu nunca tinha jogado, né? Eu fui jogar recentemente. Eu tava falando com o Comid disso. Eu peguei Pokémon Snap no... No i pra jogar. E tô querendo comprar a fita pro 64. Porque Jesus, Pokémon Snap... Eu acho que é uma das melhores coisas relacionadas a Pokémon que eu já joguei na vida. Se você não tiver jogado, joga Pokémon Snap. De coração. Joga. Joga, joga. Pokémon Snap é muito bom. Indiculamente bom. É perfeito, cara. É perfeito. Eu, quando eu era moleque, era o que eu mais jogava. Fala, desculpa. Quando eu era moleque, era o que eu mais jogava. Eu tinha o 64. Era o jogo que eu mais jogava. Ele é, até hoje, o meu jogo favorito do 64. Sou completamente apaixonado em Pokémon Snap. Na minha opinião, é o melhor spin-off de Pokémon. E, cara, eu tava muito ansioso pra trazer ele um remake ou um... Ou um port, né, do Snap. Ou um 2, né. A gente até comentou isso, né, no... No cast com... Passado. Com o Digplay. Cara, eu tô muito feliz, velho. Na hora que eu vi... Eu... Começou, né, bonitinhas, cenas ali e tal. Aí eu comecei a pensar, cara... Pode ser que seja Poké Park. Porque eu tava com um clima meio Poké Park ali no começo do trailer. Aí, de repente, veio o Pikachu na praia. Na hora que veio o Pikachu na praia, já deu o clique da primeira fase do Pokémon Snap. Eu falei pra todo mundo, chato. Pokémon Snap. Aí, de repente, veio a camerazinha em cima do que tu achou. Eu falei, eu comecei a gritar, moleque. Eu fiquei muito feliz, velho. Também. Cara, eu fiquei muito animado. Muito, 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 muito. E, moleque, Pokémon Snap era um jogo muito à frente do seu tempo. Porque se naquela época a gente vivesse a força que as redes sociais têm hoje em dia... Tu imagina o que Pokémon Snap seria. Agora, pensa em Pokémon Snap agora. Cara, esse... Manto, item, moleque, nossa. Exatamente. Para pra pensar no que... Todos os jogos hoje em dia, todos os jogos, boa parte, tem photomode. Todo jogo que é bonito tem, de alguma forma, photomode, photomode. Uncharted tem. Horizon tem. Mario Odyssey tem. Animal Crossing. Animal Crossing tem. E o photomode do Animal Crossing é muito bom. Tem filme na internet feito com o photomode do Animal Crossing. Sim. Então, agora você imagina um jogo que é um photomode. Pokémon Snap é tudo que esses jogos fazem em um modo específico. Só que Pokémon Snap é isso o tempo inteiro. Com uma das maiores franquias do mundo. E um console mega poderoso que tem... Mega poderoso que eu digo de vivendo, etc. Não de poder gráfico, porque isso não importa. E... Caraca, muito nintendista, né? Poder gráfico não importa. Tem frase mais nintendista que essa. E, principalmente, porque a gente tem, moleque, agora que o Nintendo Labo vai vender horrores. Aquele Nintendo Labo de câmera acabou. Fez total sentido de existir. É, a gente tem que ver se vai ter compatibilidade também, né? Se não fizer, eu acho muito burrice. Não, se não tiver, é burrice, cara. Não, tem que ter, tem que ter. Não é possível que não tenha. Mas a gente sabe que, da mesma forma que a gente fala que, ah, gráfico não importa, é muito nintendista, a gente também sabe que a Nintendo não faz tudo certo o tempo todo. Então, com certeza, ela não vai fazer. Ela vai fazer suporte com, sei lá, com o da Bazuca, mas não vai fazer com o da câmera. Credo, velho, fala isso não. Não, é capaz dela fazer com o óculos normal, né, mano? Ao invés da câmera. É verdade. Não duvido, não duvido, não duvido. Ao invés de usar o da câmera. Moleque, eu fiquei muito animado. Muito animado, muito animado. Eu tava, assim, com carinha, e eu vi muita gente falando que, aparentemente, é mais de uma ilha, porque em algum momento ele fala ilhas. Ele fala as ilhas que esses pokémons vivem. Ele fala ilhas. É, e tinha muito pokémon. Muito, muito pokémon. Tinha. Não, eu tava comentando hoje, cara. O original é na época que tinha 151 pokémons e ele tinha o quê? Sei lá. 60 e pouco. 60 e pouco pra você fotografar. Isso. Cara, esse, considerando o que deu pra ver no trailer, considerando que possivelmente tem mais de uma ilha, considerando a quantidade de pokémons que a gente tem, eu espero que tenha pelo menos uns 300 aí pra gente fotografar. É, eu acho que 300 é bem que é no chão mesmo. 300 é o... Pode ser, você não se frustra com 300, porque eles não vão botar 100 pokémons. É, eu não acho pouco e não acho muito também, sabe? Pensa nas mecânicas que foram inseridas, cara. Pós a primeira geração, porque na primeira geração não tinha mecânica de dia e noite. Ou seja, cada uma dessas ilhas pode ter dois horários. Nossa, sim. É... Tipo, eu não tinha pensado nisso. Pensa nisso, sabe? Você joga uma fruta pra um Eevee de dia e ele vira um Wespion. Você joga de noite e ele vira um Umbreon, sabe? Nossa. Cara, vai dar pra fazer tanta coisa, velho. Não, imagina, cara. Você poder jogar pedra nos bichos pra eles mega evoluírem, sabe? Cara, tem tanta opção, velho. Você pode, tipo, matar um Corsola pra ele virar um Corsola. Ah, e aí o negócio... Aí o Lábado da Bazuca faz sentido. O Lábado da Bazuca faz sentido. O Lábado da Bazuca faz sentido. E a Tior no Corsola. Mano, não. E o legal, cara, é que no primeiro você tinha certas fotos que você conseguia ter mais de uma espécie de Pokémon na foto e tudo mais. Mas era muito limitado, sabe? E nesse, pelo trailer, a gente viu que tem uma porrada de fotos, assim, com vários Pokémons diferentes, né? Você tem até o Squirtle surfando no Lapras. Então, assim, eu acho que a variedade de fotos nesse segundo jogo vai ser tão absurda, cara, que a gente vai ver cada coisa linda que os jogadores vão tirar, velho. Pois é, a gente tem que lembrar também que o trailer deixa bem claro que vários momentos não são gameplay. Não é gameplay, é vídeo. Então, o que vocês verem no vídeo, sempre prestem atenção no que tá escrito, dizendo se é gameplay ou não, pra evitar a frustração futura. Tem um ponto, cara, que mostra que tem foto em modo paisagem, foto que são, tipo, Polaroid, vários modelos de foto. Talvez você tenha como fazer isso também. Aparentemente, o negócio do meio da câmera consegue se mexer, talvez, pra focar em coisas específicas e você conseguir fazer foto com o fundo desfocado. É, cara, é um mundo muito diferente do mundo de quando o Pokémon Snap foi lançado. Principalmente com fotográfica e compartilhamento de foto. Você já via isso no Pokémon Saem Mundo, naqueles pontos específicos do jogo, que você podia tirar umas fotos de Pokémons. Que tinha um negócio de like, tá ligado? Você lembra disso? Aham, aham. Talvez isso volte também. Eles tratem como se fosse uma rede social também. Nossa, vai ser muito bom. Teve alguém que falou no trailer, num dos vídeos que eu vi, né? Que em algum momento do trailer, meio que deu a entender que você podia variar o caminho. Não só da forma como o Pokémon Snap deixava, né? O que que acontece? No Pokémon Snap, é um shooter on rail. Você vai dentro do carrinho andando e tirando foto dos Pokémons. É porque nem todo mundo jogou Pokémon Snap, né? Vamos explicar. E conforme você vai andando, você vai tirando foto dos Pokémons e existem eventos que podem ocorrer que fazem com que o caminho mude. Por exemplo, você joga uma bola de fumaça na parede, um porygon sai da parede, aperta um botão e você segue por um outro caminho. E com isso você abre outra fase. Pokémon Snap tem muito disso. E, por exemplo, você não consegue fazer isso enquanto não tem a bola de fumaça. Pra pegar a bola de fumaça, você tem que jogar um pouco o jogo e depois voltar nessa fase. O replay do jogo é forte. Agora, você imagina o replay em um lugar onde você realmente quer tirar fotos boas porque você vai postar na rede social. Nossa, né? Assim, dentro do Pokémon Snap existe um incentivo, lógico. Mas ele não é tão grande. Pra você tirar foto muito boa. A não ser que você queira completar. Tipo você, que deve estar querendo completar a Dex pro Pokémon Smile, sei lá. Tem gente que ficou você por aí. Que completou a Curry Dex com tudo de ouro do Pokémon Sword Steel. Então, no Pokémon Snap tem isso. Só que, nessa versão, você quer tirar foto bonita porque você vai postar essas fotos. Sim. É, cara. É muito mais prático, né? Porque, assim, você até conseguia pegar as fotos do Pokémon Snap, mas você tinha que, putz, ir lá numa máquina específica que não tinha em todo lugar pra poder imprimir a foto do jogo, não sei o que. Era mó trampo, né? E agora, só com o fato de você poder compartilhar direto do Switch essas coisas no seu Twitter, Facebook, cara, vai ser sensacional, velho. O que a gente vai ver de foto vai ser muito absurdo. Não, velho, é que o Twitter vai encher de Pokémon Snap, da mesma forma que encheu de Animal Crossing. Sim. Até o vídeo direto tem, cara. O TikTok, cara, é mó antro de Animal Crossing também. Uhum. É muito vídeo de Animal Crossing. É vídeo de dica, é vídeo de tudo. Talvez tenha gente dando dica de como tirar foto dentro do Pokémon Snap. Porque vai ter isso. Se o jogo for bem trabalhado, essa mecânica de câmera, porra, ele vai ser... Ele tem muito potencial, cara. O Pokémon Snap tem um potencial absurdo. Tem. Não, fora que o original já é um jogo maravilhoso, né, cara? Você tem muita coisa de, tipo... Você tem coisas que você tem que pensar, tipo, ah, se eu sair jogando uma trilha de maçã, esse Pikachu vai subir naquela prancha pra eu tirar uma foto dele surfando. Sabe? Tipo, eu espero que tenha muito desse tipo de coisa também nesse novo Pokémon Snap. E também aquelas coisas que tem no original mesmo, de enigmas. Tipo, ah, você tem que tirar foto dos símbolos escondidos, né? Ah, é. A fase final, por exemplo, cara, eu acho sensacional a do primeiro. Ele é meio que um boss battle ao mesmo tempo que você tem que tirar uma foto, sabe? E eu tô muito curioso pra ver o que eles vão conseguir alcançar no Switch com o new Pokémon Snap. É, é porque, cara, quem não jogou Pokémon Snap, jogue. Porque eu acho que não tem palavras que a gente possa usar aqui que deixem claro a grandiosidade do jogo. Porque é muito maneiro. Você simplesmente tá tentando bater numa estádia com uma maçã, aí você erra a maçã que cai dentro, no redemoinho, e o redemoinho pisca. Aí você joga umas duas, três, quatro no maçã e a gente tá no Dragonite do redemoinho. Então, sabe, esse tipo de coisa, a surpresa, o Pokémon Snap é muito surpreendente com as coisas que você consegue fazer. Porque você passa por um lugar e você não consegue fazer uma coisa, depois você volta com um item novo e aí você consegue quase um Metroidvania mesmo. Muito maneiro. Nossa, que exagero, né? Não, mas é maneiro mesmo, cara. Não, e tem muita coisa, assim, diferente que você descobre que você já podia fazer desde o começo do jogo e não faz, né? Tipo, você tem o Charizard lá na poça de lava, né? Que você pode sair jogando coisa nele pra ele ficar boladão e começar a jogar Fire Blast em você, que dá uma foto absurda. Você tem o... no começo do jogo mesmo, né? A primeira coisa que aparece é um Dodo, se eu não me engano, pulando na frente do carro. E você pode jogar, tipo, bomba nele pra ele cair e você chegar mais perto e tirar uma foto melhor. Então, tipo, tem muita coisa legal, assim, que você pode variar. O jogo, tipo, não fica travado em, tipo, a foto sempre vai sair do mesmo jeito, né? Você tem um milhão de possibilidades ali. É, e eu acho que tem um pouco também com as novidades e tal. Talvez tenham até coisas novas de pontos. Porque quais são os bônus que o Pokémon Snap te dá por fotos? Se o Pokémon tá centralizado, se ele tá fazendo pose, se... Tamanho dele na foto... Se tem mais Pokémons iguais... Isso. Ações especiais... Tem uma série de coisas que tá bom. Você pontuou o Pokémon Snap meio que é sobre você fazer pontos com essas fotos. Quanto mais pontos, melhor. Nesse jogo, se você puder fazer desfoque no fundo, trabalhar uma série de outras coisas... Cara, é muito potencial. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como eles estragarem. Inclusive, esse Pokémon Snap não tá sendo feito 100% pela Game Freak, né? Eu vi uma parada dessa. Deixa eu até procurar. É, ele tá sendo feito pela Bandai Namco, né? Eu gosto quando a Nintendo faz isso. Ela... Igual quando foi com... Lá, antigamente, com o... Mario RPG com a Square. O... Zelda Ark of Eight Seasons com a Capcom. Miniscap com a Capcom. Essas coisas, eu acho que... Starlink, recentemente, com a Ubisoft. Mario Rabbids com a Ubisoft. Eu gosto disso. Quando essas empresas estão com franquia grande da Nintendo... Sim, sim. Pra trabalhar esse tipo de parada. É, o ponto é que... É muito legal eles darem essa... Isso... Tipo assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque... A gente tem meio que um padrão na nossa cabeça do que a Game Freak consegue fazer com os jogos, né? Então, mesmo dá pra esperar que alguma coisa vai dar errado. Sempre. Sempre vai ter alguma coisa pra alguém reclamar. Ponto. A gente sabe disso. Existe uma certa segurança nessa questão. Agora, quando ela dá pra uma empresa diferente fazer... E a gente não sabe o que pode acontecer... É muito... Ao mesmo tempo que é muito bom... Porque pode ser que não ocorram erros... É muito preocupante porque pode ser bizarramente errado. Então, sei lá. Eu tô meio... Levemente dividido com essa situação. Não sei. É, cara. Eu acho que vai ser sensacional. Só pelo trailer ele já deu pra ver que o negócio tá tendo um carinho grande, sabe? E eu acho que isso é o principal, cara. No Pokémon. Eu acho que é isso que falta um pouco pra Game Freak, inclusive, cara. É, tipo, realmente ter carinho com a franquia, sabe? Ter carinho com o jogo que você tá fazendo. É, eles precisam disso, né, cara? O problema todo da Game Freak é esse. Sempre vai ser da Pokémon Company. Todos eles. Eles não precisam. Não faz diferença ter carinho ou não. Então, esse é um problema. Isso mostra o quanto a franquia é amada por todo mundo, independente do que aconteça, tal, não sei o quê. Muito legal, muito lindo. Mas é horroroso. Eles nunca vão ter esse carinho. É. Mas, né, é esperar agora pra gente ver como é que a Bandaranko vai tratar aí o Pokémon Snap. Eu tô bem curioso. E, cara, esse vai ser... É óbvio que vai ser day one pra mim. Pra mim também. Não tem dúvida disso. E vou ficar disputando aí com o Zé pra ver quem tira as melhores fotos aí. Bom, Midi, olha só. Eu moro numa cidade que, se você pisa mais forte na rua, sai fotógrafo de tudo quanto é bueiro. Eu sou treinado por essas pessoas, Bom Midi. Eu sei o que é diafragma da câmera. Eu já tô num outro patamar. Amigo, eu também. Você sabe disso, né? Eu tenho curso de fotografia e tudo mais. Ah, você já fez curso? Aí me complica. Realmente. Eu não sei nem o que ela é. Eu só conheço essa palavra. E, assim, eu tô muito animado. Eu acho que esse jogo vai tomar conta da minha vida. Da mesma forma que Animal Crossing toma. Ah, com certeza, cara. Não, velho. Ele vai ser um jogo que eu, com certeza, vou ficar horas e dias e meses ali tirando fotos de tudo que é possível, tentando fazer as fotos perfeitas. Da mesma forma que eu fiz no original de 64, cara. Cara, eu joguei muitas horas, porque eu realmente fazia questão de tirar a foto perfeita de cada Pokémon, sabe? Eu tô jogando agora e eu não sinto essa necessidade, né? Até porque eu fiz a pior coisa que eu podia fazer. Eu tô jogando com o Wii, com cabo AV, ligado numa televisão de 60 polegadas, 4K. O troço, eu mal entendo o que eu tô carvalho na tela. Parece só um borrão. Aí ligo o jogo, é um monte de borrão. Eu tiro muita foto abstrata. Parece arte moderna. Então eu não consigo me esforçar pra tirar foto bonita, porque não vai ficar bonito independente do que eu faça. Então, eu não consigo sentir esse carinho que você tá sentindo pra tirar foto boa. Mas eu acho que nesse eu vou sentir. Nesse eu vou sentir de verdade. É, o negócio é que eles não deram data pra gente, né? Do Pokémon Snap, falaram que tá em construção. Mas eu acredito que... Não devo demorar, cara. Não, eu acho que... Se eles mantiverem essa parada de lançar um jogo por ano, entre aspas, né? Eu acho que o jogo desse ano é o DLC. Não vai ter jogo esse ano, é o DLC. Teve o... Aquele outro, né? Que lançou no início do ano. O... Mister Dungeon. Dungeon, isso. Então, assim, meio que teve um Pokémon esse ano. Eu acho que pode ser pro ano que vem, da próxima notícia, que a gente vai começar a teorizar aí o que pode vir no próximo Pokémon Presents, ou pode ser o Pokémon Snap, pro ano que vem. É, eu acho que o Pokémon Snap, cara, ele é um jogo que ou deve sair no final... Eu acho que deve sair ou no final desse ano, ou nos três primeiros meses do ano que vem, cara. Eu acho que ele vai ser um jogo desses. E aí, no final do ano que vem, deve sair, tipo, sei lá, um Let's Go Jotô, ou o remake do Diamond Pro. A gente tem que ver o que eles vão anunciar também no... No próximo Presents, né? Mas a minha suspeita é essa, cara. Eu acho que o Pokémon Snap não deve demorar, não. Não, eu também acho que não vai demorar. Eu acho que no máximo ano que vem, ponto. É tipo, eu não acho que mais do que isso vai passar. Mas... Eu acho que esse ano, pro final do ano, eu não sei se sai... Aliás, eu não sei se sai pro final desse ano, é... Nada relacionado a jogo da linha principal, remake, qualquer coisa assim. Não acho que saia. Talvez o Pokémon Snap venha até pra não brigar com DLC, né? Eu também que não vai brigar, porque quem comprou a primeira parte da DLC vai ganhar a segunda independente. É, exatamente. A gente já tem as duas partes, né? Então a gente não vai gastar dinheiro de novo. Sim, mas tem aquilo. E quem não se animou com a primeira parte da DLC ainda tá esperando? Porque tem muita gente que tá desse jeito. Porque a segunda parte, ela parece muito mais interessante que a primeira. Não, com certeza. A gente já pode puxar o I of Armor agora, se você quiser. É, vamos lá então. E por último, a gente teve o I of Armor lançando ontem aí. A gente jogou bastante já. Dizem bastante coisa sobre a DLC. E a gente vai falar aqui um pouquinho das primeiras impressões, como é que tá a DLC. Se vale a pena, se não vale a pena. Então fica aí pra ouvir o resto desse podcast. Ué, fala o que você acha. Quais foram as suas impressões? Você que já zerou o DLC. Então, ah, eu comecei ok. Cheguei lá na DLC já sendo enfrentado ali pela minha inimiga, claro. Pensei, beleza. O galera falou que o nível ia escalar, né? Conforme o seu nível, mas não foi bem assim, né? Isso foi uma coisa que eu acho que me decepcionou um pouco na DLC. Porque eu realmente tava esperando enfrentar treinadores level, sei lá, 90, 100, sabe? Uma coisa realmente mais forte. E não foi o caso, né? Toda a média aí da DLC foi ali 60, 70. Então foi assim, extremamente fácil. Porque meus pokémons já estavam tudo no nível 100. Toda batalha que eu ia, eu matava os caras com um hit. E ela foi meio sem graça em questão de batalha. Mas eu achei muito legal o fato de que você tem várias sidequests pra fazer aí durante a DLC, né? Você tem essa sidequest dos diglets, que são 151 diglets espalhados aí pra você pegar. E a cada X diglets que você pega, você ganha uma Lola Form de presente ou uma forma de canto, né? Se for uma forma galária e tal. Você tem aí o Dojo, que você pode ir melhorando aos poucos. Você vai colocando coisa de cortar cabelo, coisa de centro pokémon, coisa de lojinha, enfim. Você tem várias coisas aí pra fazer nessa DLC. Fora da história principal. A história principal não é muito grande. É realmente bem rápida. Eu ainda não finalizei 100% porque eu tentei uma coisinha depois aí, mas que eu não sei se também vai demorar muito. Eu acabei de descobrir que tem. Pode ser que não demore. E isso, cara, a DLC tá bem bonita. Eu acho que essa Wild Area geral foi um negócio que me encantou demais. Eu senti o mundo extremamente mais vivo dessa forma, né? Mesmo que com pouca construção, pouca civilização, eu acho que o mundo ficou muito mais legal do que o jogo principal. Eu senti essa conexão com a natureza pokémon, sabe? Também senti. Pra mim o DLC, assim, o que que acontece? Eu tentei... Deixa eu te explicar, vamos lá. Desde que eu comecei a jogar pokémon em live, eu tentei fazer um time todo novo, etc. Foi tudo realmente do zero. Então eu tentei começar essa DLC meio que do zero também. Então antes de entrar pra jogar, eu troquei alguns pokémons do meu time por pokémons mais fracos. Então o meu time mesmo foi um level 60 e pouco. Por quê? Eu tinha visto em algum lugar que talvez os pokémons ficassem só em Wild Area. Que depois que você tá forte, tudo aparece level 60, independente do que seja. Então eu tentei nivelar com o que o jogo estaria. Óbvio que o jogo vai se nivelar a mim. Mas eu também tentei me nivelar o jogo. Porque não adianta eu chegar lá com o Kyurem level 100, shine, 6 IV, com... Sabe? Que veio da minha rubi safira, sei lá. Tipo, o bicho tá todo bugado. E eu chegar lá e tipo assim, é agora, sabe? Eu obviamente vou engolir o lugar. Não tem condição disso rolar. Agora, eu achei as batalhas contra o adversário, o rival, muito fáceis. Mais fáceis que as do Hop, inclusive. Talvez pelo meu adversário usar um tipo só. O seu também, né? Sim. E se eu... Assim, que... No meu caso, a minha versão é a Shield, né? E o meu rival usa pokémons do tipo psíquico. Ponto. Isso não tem mistério nenhum. Tá na roupa dele e tal. E qual é o lance? Tem problema falar disso? Acho que não, né? Não, não. Não, não. A gente pode falar com spoiler, não tem problema não. O tipo psíquico é complicado. Eu gosto do tipo psíquico. Só que ao mesmo tempo, o tipo psíquico apanha de bite. Então, qualquer coisa que tem boca no pokémon, trabalha no mínimo. Então, eita, o barulho. O trabalho é no mínimo. Então, assim, é complicado você lutar contra... Você batalhar só com o psíquico. E foi justamente o que aconteceu. Eu botava qualquer pokémon meu matar os pokémons psíquicos da pessoa. Eu não precisava me esforçar. Então... Chegou num ponto que realmente essa parte era muito chata. Mas, cara, a sensação de estar numa Wild Area nova e ir andando por ela e... Caraca, um Jigglypuff. Meu Deus, um Abra. Caraca, uma Chancey. Essa sensação, ela é muito gostosa. De novo ela tá acontecendo. De novo eu tô encontrando pokémons que, cara, são pokémons que eu às vezes já até vi na outra Wild Area e nem lembrava. Eu fiquei empolgado com o Kingler, sabe? Eu nem gosto do Kingler. Mas o Kingler andando na praia de ladinho, eu... Caraca, o Kingler! Aí peguei o Kingler, já tinha o Kingler. O troço, assim... A Wild Area tá... É exatamente o que o Comit falou. É outra parada. Ela tá muito viva. Ela lembra... Como é que eu vou explicar pra vocês? É como se a Wild Area do normal fosse uma pessoa que acabou de jogar Animal Crossing e a Wild Area do DLC fosse aquelas ilhas que você vê no Pinterest. É outra parada que você vê no Twitter, sabe? Tipo, ah, olha a minha ilha com uma hora de jogo. Aí a pessoa tem aquela ilha linda. E você com 300 morando num terreno baldio, sabe? A parada é fora de série. A Wild Area tá muito... Wild Area tá muito linda. Muito, muito linda. E... E muito viva. E você vê os pokémons, assim... Cara, o Elmer. O Elmer não, desculpa. O Eylord. Quando eu entrei na água. Eu tranquei. A minha perna arrepiou. Eu tenho medo de baleia. Porque a baleia, ela te mata sem querer. A baleia não te mata na maldade que nem o tubarão. A baleia, ela te filtra sem querer. Você fica preso. Porque não sei se vocês sabem. A boca da baleia, a traqueia, você não passa. É do tamanho de uma bola de vôlei. Então você fica preso ali. Ela te leva embora pro fundo do mar e morre. A baleia é um bicho traçoeiro. O ponto é... Quando eu vi o Eylord, eu fiquei... Caraca, é agora. Acabou pra mim. É aqui que minha jornada acaba. Eu fiquei ansioso. Eu fiquei, tipo... Cara, que maneiro. Valeu o preço, sabe? E a historinha, ela é legal. É ok. Eu gostei muito do bichinho, do ursinho. Eu esqueci o nome dele agora. Kubifu. Isso. Bem direto, né? Eu gostei muito da história dele. Gostei muito do que acontece quando acaba o plot dele. Pode falar disso ou não? Pode, pode, claro. Quando você acaba as primeiras três trials do dojo. Você chega até o dojo, faz três trials. Quando você acaba... O Gomid, inclusive, saiu da live dele. Ele veio na minha live me avisar. Porque ele queria ver qual é a minha reação com a parada. Você ganha a habilidade do seu Pokémon te seguir no jogo. Cara, isso é um negócio que no Let's Go era muito legal. No SoulSilver e no HeartGold eram muito maneiras. E isso também bate num outro ponto que a gente vai falar quando a gente for falar das previsões pro próximo track. Mas... Por que quando o pessoal fala de Pokémon seguindo, ninguém lembra do Yellow, cara? Tadinho. Porque é só o Pikachu, né, cara? É aquela parada assim. Todo mundo gosta do Pikachu. Deixa de ser um Pokémon seguindo. É mó maneiro, cara. Mas é só o Pikachu... É muito pouco. Ué, cara. Caraca, olha o cara reclamando a Game Freak aí. Olha que absurdo. É muito pouco. Eu entendo na Yellow ser daquele jeito. A Yellow é uma... Uma versão videogame do desenho. Só que... Cara... Você vê um sol galeio correndo atrás de você. A Lunala voando atrás de você. É outra parada, cara. Sabe? Você... Cara, o Centerscort. Quando o meu Centerscort começou a andar... E eu vi que ele andava se arrastando 100% no chão. Ao invés de andar, tipo, sei lá... Eu imaginava que o Scolopidion andava. Que ele andava meio em pé, sabe? O Centerscort, né? Ele anda abaixado. Eu... Caraca. É muito maneiro isso. É uma sensação muito maneira. Não, é muito legal. Não, fora que eu achei muito legal que eles fizeram questão também de deixar o Shine Shine, né? Você vê o seu Pokémon Shine no Overworld. Isso é muito legal, cara. Ah, o Silver já era assim também, tá ligado, né? Se o Silver era assim... Não sei se o Let's Go é. Eu não sei. Não lembro. Então, no Let's Go... Não, o Let's Go era também. Mas é porque o... Eu tava com medo. Porque, tipo, os Pokémons que você vê no mato, eu acho que eles não aparecem em Shine, né? Não, não aparecem. É, não aparecem. Então, eu tava com medo de ser um negócio mais ou menos assim também. Eles botarem só o Pokémon seguindo. Mas não, o Shine realmente fica Shine. Isso é muito maneiro. Vê se isso tinha na sua Pokémon Yellow. Pois é. É, ponto pra mim. Moleque, Pokémon Yellow. Ah, moleque, você não vai entender. Não adianta. Então, eu achei muito, muito... A DLC tá valendo muito a pena. E essa metade, inclusive, não é nem a metade que eu tava empolgado. Essa metade, ela tava meio, tipo... Só queria jogar mais Pokémon. Eu não tava empolgado por ela. Eu tô empolgado pra segunda parte. Por causa dos lendários. Por causa daquele plot lá, daquele outro lendário do jogo. O lance das cavernas lá, da exploração. Eu tô realmente animado com isso. Mas, cara, essa Wild Area... E os jogos todos ser uma Wild Area, eu achei isso muito maneiro. Sim. Você tá realmente vivendo em uma Wild Area. A câmera sendo movida o tempo todo. Cara, muito maneiro. Pô, e a bicicleta nova? Sai fora. Cara, as bicicletas... Você pegou de que cor? De preto, velho. Eu também. Cara, muito maneiro, velho. Não, pra... Eu botei a roupinha. Botei a roupinha de Poison. Ele fica com o maior capacete maneiro de motoqueiro, moleque. Cara, eu preciso trocar minha roupa de ciclista. Eu tô... Cara, tá muito bom. Assim, se você tem alguma dúvida de por que eu deveria pegar o DLC, eu acho muito caro pro que é, não sei o que, cara, só vai. Vale a pena demais, velho. Ainda mais considerando que tem mais uma depois que com certeza vai ser melhor do que essa, sabe? Eu acho que vale demais pegar a DLC. Pois é, e aparentemente a Dex tem cento e poucos pokémons, né? Novos, a Dex... São duzentos e pouquinho que vieram. Não, mas tem alguns ali que são... Você já tem. Você já pegou da... Ah, isso, isso é verdade, verdade, verdade. São cento e poucos, né? Então, no final das contas deve dar mais uns duzentos e poucos. É... Então, assim, eu... Eu, no geral, eu ainda não olhei todos os pokémons que tem nessa Wild Area. Eu não sei, não faço ideia. Mas, cara, toda hora apareciam diferentes. Não... Eu não senti falta de nenhum. Sabe? Eu toda hora, eu... Caraca, caraca, caraca... O tempo todo. Isso era muito maneiro. Que sensação boa. Eu achei muito legal também. E é uma sensação... É uma sensação que os antigos não trazem. Eu tô jogando Pokémon Silver no Game Boy agora, né? Você só encontrar Random Battle não te dá essa sensação gostosa que o jogo dá. De você ver o Pokémon. Você ser perseguido por uma choke. Sabe? Isso não é o negócio que você vive todo dia. Eu, como morador do Rio, é muito representativo pra mim eu ser perseguido por uma pessoa na rua. Então... Gostei muito. Gostei muito. Me senti muito representado. Obrigado, Game Freak. Teve outra coisa, na real, que eu não curti muito nessa DLC. Lembrando que... O maluco zerou o jogo. Duas horas. Goli o jogo. Chegou com o ponto de bicho de level 100. Aí vai reclamar, acha e curta. Vai, fala. Não, não, não. Não é isso, não. O que eu não curti também é que eles não trouxeram Pokémon novo, né, cara? É verdade. Trouxeram o Cubifu e as duas revoluções dele, né? Que é uma, na verdade, mas com duas formas diferentes. E o Eslobro. Foi só. Então, assim, eu senti falta de Pokémons novos. Eu espero que tenham mais Pokémons novos na segunda DLC, além dos lendários, né? Mas eu acho que você tá indo com a cabeça errada. Eu vou te explicar por que eu acho que você tá indo com a cabeça errada. Esse jogo é como se você tivesse comprado só a parte extra de uma terceira versão de Pokémon Sword Shield. Se você tivesse comprado o Pokémon Gun e só a parte extra dele. Igual foi, por exemplo, com o Emerald. Você comprou o Pokémon Emerald. Você tem a Battle Frontier e, sei lá, alguma outra coisa extra. Ponto. É o mesmo jogo com isso aqui. É a mesma coisa. A única diferença é que você tá carregando os teus Pokémons e não tá jogando tudo de novo. Então, cara, mas a questão é a seguinte. Se fosse manter os Pokémons que tinham no anterior, eu até entenderia. Mas como estão adicionando Pokémons que não tem na parte principal do jogo, pra mim faria sentido você ter Pokémons diferentes também nessas ilhas em volta, né? Já que tem outras espécies de Pokémons antigos, pode ter outras espécies de Pokémons novos também. Ah, eu acho que não, porque são só lendários, cara. É tipo... Sei lá, é só lendário. Não é... Tudo bem, beleza, tem o Kung Fu lá. Mas ele é... Kung Fu. É, esse bicho aqui. Esse nome dele. Ele é referente ao plot do jogo. Tipo, ele... Ele tem ar de lendário. Ele não é lendário, ok. Mas tem aquele tratamento de lendário dentro do jogo. Tipo, ah, ele tá ali, ele tem o plot. É aquilo, cara. Se você tem um eslobro Galarian, por exemplo, por que não trazer mais umas Galarian? Por que não trazer mais uns Pokémons novos, sabe? Por que cada jogo não teve uma Galarian específica, né? É, seria uma boa também, enfim. Mas eu espero, eu acho, né? Eu acho não, eu espero que na segunda DLC eles tragam algumas coisinhas novas, porque eu acho que renova um pouco também, né? Além da gente ficar só nos mesmos Pokémons, os mesmos Pokémons. É muito maneiro saber que hoje, dia 17 do 6, que a gente tá gravando esse podcast, eu já sei que lá em novembro você vai se frustrar. É muito bom saber. Ou não, ué. Ou não. Pode escrever, com certeza vai. É, vamos então, eu falando, cara, a gente tava conversando esses dias e eu falei, cara, eu queria muito que o Pokémon voltasse a seguir. E você falou, né, porque isso não vai acontecer, porque é Game Freak mimimi, mimimi, tá aí, cadê? Comidia, eu sou um cara pé no chão, Galarian. É, é o pé no chão que se frustra depois. Se frustra não, fica feliz, né? Mas que é. Pois é. Mas aí, olha aí, bota, quanta alegria eu tenho. Você, se você errar, você tá triste. E se eu errar, eu tô feliz. Mas, você tem que pensar que se você tá sempre com o copo meio vazio, você sempre vai, sempre vão acontecer coisas boas pra você. Porque você tá sempre te vendo pior. Esse é o tipo de coisa que você aprende quando você mora no Rio de Janeiro. Você vai dar uma bateria, é muito pior que você voltar com o pão e não tomar um tiro. Então, pensa nisso. Você tem que sempre focar no que é pior. Porque o que é pior pode sempre acontecer. O que é melhor nem sempre. Aí, quando acontece, é muito bom. Ah, cara, eu prefiro ser otimista na vida. Eu prefiro me frustrar depois, mas viver a vida com alegria, cara. Tá amarrado. Deus me livre. Credo. Coisas de maluco, viver assim, tipo, pronto pra tudo dar errado, tá maluco. Eu vivo, Gomid, pronto pra tudo dar certo. Credo. Vamos falar da... Do que eles falaram no final, que foi o que mais me deixou empolgado. Mentira, o que mais me deixou empolgado foi o Pão de Neve. Mas depois disso... Peraí, deixa eu só pensar se tem mais alguma coisa pra gente comentar da DLC, peraí. Tá bom. Ah, tem sim, pô. Peraí, tem mais umas coisas importantes. Vamos lá. Falando mais algumas coisas importantes aqui dessa DLC. Primeiramente, a gente tem aí a Maxupe. Essa Maxupe, você pode pegar um Pokémon normal seu, que não tem Gigantamax, mas que a espécie poderia ter Gigantamax. Se você der essa sopa pra ele, ele libera o Gigantamax. Então, dessa forma, você consegue, por exemplo, os iniciais dessa geração Gigantamax. Você vai precisar disso pra poder fazer o Urshifu virar Gigantamax, enfim. E se você tiver algum Pokémon que ficou faltando aí, você pode dar essa sopa pra ele pra ele virar Gigantamax, beleza? Você tem um 6 IV bonito Shine ali que você pegou, mas que não é Gigantamax. Pode transformar ele em Gigantamax agora. Além disso, a gente tem aí as torres, a mecânica das torres, pra você evoluir o seu Cubifu pra Urshifu. Você tem duas versões diferentes, isso já foi mostrado. Mas você tem essas duas torres aí na região que você libera depois de completar os trials, ganhar o Cubifu e fazer ele ficar feliz. E só que é um negócio que o jogo realmente tranca, né? Se você escolher uma, você realmente não tem como fazer a outra. Então mesmo que você troque um Cubifu com alguém e queira fazer outra torre, você não pode fazer, você fica trancado nisso. Mas as torres são bem simplesinhas. É interessante ver a historinha dentro da torre ali. Mas não é nada grandioso assim, não. É realmente só um tipo, bora lá evoluir, sabe? É não, eu gostei muito. Acho que o que eu mais gostei dessa DLC foi o Pokémon seguir. Os dois pontos principais pra minha DLC. Eu não ligo pro ursinho, eu realmente achei ok, tá bom. Mas o Pokémon voltar a seguir. E a Wild Area é mais bonita, mais viva. Ela não tá mais bonita. É porque quando fala mais bonita, muita gente acha que o DLC vem... Com gráfico Ultra HD. Não, é o mesmo jogo, pelo amor de Deus. Não vão adiantar que vão mudar alguma coisa, não vai. As árvores continuam com a textura ruim. Pra quem é aí focado nessa questão da árvore, a árvore continua feia, não mudou. Eu só me senti atacado agora. As coisas, foi especialmente pra você, pode ficar tranquilo. As coisas, no geral, elas continuam iguais. Só que a organização dos itens dentro da Wild Area estão melhores. Tem uns laguinhos, porque tem contas ali que tornam o lugar mais real. E isso é muito maneiro. Então isso torna a Wild Area mais bonita. Eu achei isso muito legal. Achei muito legal o lance dos Diglitz. Eu realmente gostei dos Diglitz. Não só os Diglitz, mas eu achei essa série de questzinhas todas que tem. Eu achei muito legal isso, cara. Eu gosto muito disso. Eu gosto de quando adicionam coisas assim em jogos, porque eu acho que te enriquece, sempre aquela coisa assim. Ah, o meu primo gosta muito de alho. Pegue alguns alhos pra mim. Aí você vai até o lugar, pega alho e volta. Sabe? Era igual, tinha... No Pokémon tinha isso às vezes. Ah, eu preciso disso aqui pra poder fazer tal coisa. Aí você vai, pega, traz e acabou. Fez tal coisa, ponto. Isso do Diglitz não. Isso é uma quest mesmo. Parece uma coisa maior. Por mais besta que seja, é bobo. Não tem nada de mais isso do Diglitz. Mas é muito legal. É muito legal porque não é tão fácil de achar. Porque o Diglitz se acabou muito no chão. Meu amigo... Não, tem uns, cara. Eu tava até comentando contigo antes de começar o cast aqui, né? Cara, tem uns que, assim, eles... Ele fica só o cabelinho de fora, né? Do Diglitz. E tem uns que eles colocam no meio de umas plantas que são iguaizinhas o cabelo. Então pra você ver, cara, você tem que ter uma atenção absurda, sabe? É um negócio muito louco, cara. Ah, é, tem isso. Pro Jane Wanner aí de plantão, é Diglitz de Alola, hein? Diglitz de Alola, é. Diglitz, isso não é Diglitz. Isso não é meu Diglitz. Na minha época que era bom. Diglitz careca. Eu gosto do Guitero cabeludo, cara. É, pois é. Calma, tá? Se isso te incomoda, é melhor nem comprar. E... Assim, eu gostei muito disso. Gostei muito da Wild Area. Gostei muito do Pokémon em seguir. E tô muito animado com o lance do Zero Hora, cara. Achei muito legal. Nossa, nem me fala, cara. O Zero Hora é um dos poucos Pokémons que até hoje não tiveram a versão Shine pra você conseguir tirando, sei lá, hackear o jogo, né? De forma legal, você não tem como conseguir ele até hoje. E eles finalmente anunciaram o evento aí, né? Das raids do Zero Hora. E se a galera conseguir vencer ele um milhão de vezes aí no total, né? Todos os jogadores juntos, eles vão liberar o Zero Hora Shine aí no Pokémon Home pra gente. Caralho, que legal, né? Eu achei isso maneiro. É tipo, vamos ver aí você jogando a parada. Eu gosto... Parece que você tá... Ai, Massuda, se liga só, olha eu jogando. Parece que você tá jogando com ele. Isso é maneiro. Inclusive a gente tem que fazer a raid depois, hein, Zé? Eu sei, eu sei, eu sei. Pode deixar, patrão. Se eu achar, eu te aviso. Se você achar, você me avisa, hein? Não, hein? Não quero que tu tenha? Ah, entendi. Pode crer, então. Eu vou lembrar disso, viu? Quando você fala, ah, Gumid, me ajuda aí a trocar Pokémon. Ah, me ajuda aí a completar Pokédex. Não faço isso. Nunca fiz isso. Nem parece comigo. A voz nem parece minha. Eu... Aí, Gumid! Tá ligado? As formas que eu não tenho de Pokémon aqui, você troca comigo? É, gente, eu queria anunciar que essa é a minha saída do Kay. Eu queria agradecer a todo mundo. Moleque, agora, acho que o que falta falar é... Cadê? Deixa eu voltar aqui pra pauta. Porque eu comecei a falar, assim, tá na pauta. Sobre o que ainda pode vir. Eu acho que agora acabou a Eo of Armor, né? Joguem a Eo of Armor, vivam a Eo of Armor, porque é muito maneiro. E agora é Pokémon Presents do dia 24 do 6. Porque logo assim que acabou essa parte toda das apresentações, eles falaram que dia 24 do 6 eles vão ter uma grande apresentação. Grande apresentação não, né? Um grande... É... Não, eles falaram que estão trabalhando em um grande projeto e que querem apresentar para a gente no dia 24. Exatamente. Você prestando mais atenção do que eu. É, então... Isso é muito maneiro, porque aí abre questões muito sérias. Por quê? Vamos lá. Vamos para as minhas teorias da conspiração. Todo mundo pegando aí o chapéuzinho de papel laminado. Porque eu vou começar. Primeiro, logo atrás dele, durante o vídeo, tinham vários Pokémons, vários, várias pelúcias de Jotô. Tinha um Eevee com um Aspion e um Umbreon do lado. Do outro lado, tinham quatro pitadas de um Santiru. Um Santiru gourado e um Santiru prateado. Não sei se você reparou nisso do Santiru. Sim, sim. Tinha o Pikachu preto, moleque. Tinha o Pikachu preto. Eu achei que era Black and White. Quando eu olhei, Black and White. Mas não é. Sabe o que eu imaginei que era esse Pikachu preto? Hã? Então, lembra do Goroshu? O que é Goroshu? Nossa! O que vazou de um data mining que fizeram da versão não lançada do Pokémon Gold e Silver? É uma parada assim. Eu sei que o Goroshu era um Pikachu pegando fogo. Ele era para ser a terceira evolução, né? Depois do Raichu. Exatamente. O que acontece quando você pega fogo, Gomid? Você fica, pelo menos em tempos, você fica todo peinado com a pele toda preta chamuscada. Aquilo ali é uma demonstração clara, clara e evidente de que... Esse foi o ponto principal para mim. Pokémon Let's Go vai sair. O que eles vão anunciar dia 24 é Pokémon Let's Go Jotô. Let's Go Jotô, né? É, o Let's Go Jotô, o Let's Go Jotô, você escolhe dois Pokémons que você goste e segue o barco. Mas para mim é Pokémon, sei lá, Sentry e Hoot Hoot. Cara, eu vou ficar bem feliz, honestamente. Eu vi muita gente falando que não tankaria se fosse o Let's Go. Mas eu ficaria muito feliz, cara. Eu gostei bastante do primeiro Let's Go. Achei que foi um jogo muito legal, me diverti demais. Pokémon Let's Go é... E Jotô, cara, é a minha região favorita até hoje. Cara, eu amo, sou apaixonado nos jogos de Jotô e tal. Então eu quero muito, cara, que seja real, sabe? Eu ficaria muito feliz, velho. Jotô não é minha região favorita. Mas eu entendo... A minha região favorita é Rowan. Mas eu entendo que Jotô tem uma coisa que as outras regiões não têm, que é ter a segunda região junto, né? Mas você não teria, considerando que você já tem o Let's Go Pikachu e Eevee lá com o Kanto? Ué, e daí? Quando o Let's Go de Silver lançou, você também tinha Red, Blue e Yellow com o Kanto. É, é, justo. Então, eu acho que vai ter, sabe? Eles não tirariam isso. Porque isso é o que torna o Jotô tão especial. É o que todo mundo pede todas as vezes. Você pode... Cara, não tem um jogo que não saia. Que uma das coisas que as pessoas querem é uma segunda região. Explorar uma segunda região. Sword Shield, era isso o dia inteiro. Ah, não. Carlos é do lado. Carlos é... A gente vai pra Carlos. Não é possível. Tem um trem. Em Carlos tem um trem que não funciona. A gente vai pra Carlos. E não sei o que. Cara, era isso. Não rolou. Então, as pessoas pedem isso em todos os jogos. Eu acho que tem chance de rolar, sabe? A Lola, as pessoas achavam que ia ligar com o Rowan, cara. Tu não lembra? A Lola tem muita água. O Rowan tem muita água. Logo, vai ligar um... Tipo, as pessoas vão longe por causa disso. Então, por causa. Longe por causa disso. Então, eu não duvido que vão também. Se você pega o Gold Silver e tira isso, que é o que torna o jogo tão especial, você mata ele. É, justo. Você é tipo... Sei lá, eu não consigo nem pensar no que você poderia fazer pra destruir mais do jogo do que tirar isso. É só você, sei lá. Eu acho que realmente o mais provável é isso. O Let's Go Jotô. Mas a gente também não pode deixar de falar das outras possibilidades, né? A gente tem a possibilidade aí do remake, do Diamond Spurl, que é uma coisa que já tá sendo teorizada aí há muito tempo. Moleque, o teorismo é o Saimun. Desde que eles... Geral, né, cara? O que você falou? Desculpa. Geral, tá nessa, né? Moleque, desde que mudou o design do nada... Tipo, não tinha porquê no XY, o Omega Ruby tava tudo ok. Saimun, eles mudaram completamente tudo com relação às personagens. Cara, isso aí vem de Diamond Spurl. Eles vão fazer essa parada porque eles vão fazer tipo uma nova linha de jogos. E não rolou. Eu acho que agora é o momento. Eu acho que se não for o Let's Go Jotô, é Diamond Spurl. Mas aí tem problema, né? Fala aí. Não, eu vou chegar no problema depois. Não, pode falar o problema, porque eu ia pra próxima coisa. O problema é o que você me lembrou agora há pouco. Esse ano eles falaram de Detetive Pikachu. É, então. Isso aí é outra possibilidade, né, cara? Pode sair... Pode ser que eles estejam falando do segundo Detetive Pikachu. Porque eles já anunciaram tem um tempo, né? Anunciaram, acho que... Eu não tenho certeza agora se foi no final do ano passado ou no começo desse ano. Eu acho que foi no começo desse ano. Eles anunciaram que estão fazendo aí a sequência do Detetive Pikachu pro Switch. E nunca mais falaram nada, né? Então eu acho que é uma possibilidade também, né? A gente ter notícias dele aí. Pode ser o grande projeto. Não sabemos, mas é uma possibilidade. Eu não acho que é. Eu não acho que é, por quê? Detetive Pikachu agora, eu acho que tá muito forte por causa do filme. A marca Detetive Pikachu, eu não sei se era tão forte antes do filme acontecer. E eu acho que o jogo Detetive Pikachu 2 era bom que fosse junto com o filme Detetive Pikachu 2. Porque aí você pega todo mundo que vai ver esse filme. A quantidade de Switch que isso venderia, a quantidade de jogo que isso venderia. Jogo que talvez não tivesse tanta força prazinho. Talvez ele precise de uma segunda parte apoiando ele. Eu acho que Detetive Pikachu precisa disso. Além de ser frustrante. Seria o caso do Metroid, Federation Force e tudo de novo. É, mas assim, eu acho que também nada impede que eles anunciem mais de uma coisa também nesse segundo, né? É, não, nada impede. É porque eles foram bem específicos que era um projeto, né? Eles não falaram projeto. Não, eles falaram, a gente quer falar de um projeto legal. Eles não falaram, a gente quer falar só de um projeto legal. Você sabe o que eles falaram, né? Você sabe que você tá se enganando. Mas eu acho que pode rolar sim. Até porque, mano, se você for parar pra ver, a gente também não tem notícia do Pokémon Sleep, cara. Ah, não, deve ser isso que eles vão falar sim. Eles vão fazer um... Ah, meu Deus. Vamos fazer um negócio só para o Zip. Não, pô. Eu acho que eles podem falar mais algumas coisas também. Eu acho que eles podem ter dividido a apresentação em duas. Né? E falar aí do Sleep, talvez falar do Detetive Pikachu, falar desse grande projeto, que pode ser aí o Jotô ou o Demon's Pearl, enfim. É, o Poké Pack 3, né? Sei lá. Cara, eu de verdade acho que eles não falaram hoje sobre Let's Go ou Sinoa, porque isso ofuscaria o DLC. E teve muita gente que comprou hoje o DLC. Com certeza teve gente que esperou, sabe? Ah, com certeza. E ainda tá esperando agora. Se você pega e termina a parada, tipo, ah, esse daqui é o DLC. Mas a gente tem mais uma coisa pra mostrar. No final do ano, ano que vem, vai ser um jogo novo aí pra vocês. Tipo, é... Vamos pegar o DLC, eu vou esperar, sabe? Eu não, né? Porque eu sou otário, eu pego. Mas quem não é, quem se dá valor, vai esperar. Então, eu acho que não seria esperto. É melhor dar essa semana aí pro pessoal gastar o dinheiro pra chegar e falar. Olha só. A gente vai lançar um jogo novo aí pra vocês. Pau. Ah, com certeza. Ah, por isso mesmo eu acho que eles dividiram a apresentação em dois, cara. Sabe o que eu acho que deveria ter mesmo? Vou te falar, mandar a real. O que projeto é esse que deveria ser? Pokémon 3 sem batalha. Só minigame. Ponto. Junta tudo. Mario Party. Pior que eu queria, viu? O Pokémon Party pra mim tá ótimo. Acabou. Mas na real, mano, o pior é que, tipo, eu rejogando recentemente, né, os Poké Park. Mano, o Poké Park, ele é basicamente isso, tá ligado? Não, não é mesmo. Ele é, ele é, tipo, ele tem a aventura dele, mas os minigames, cara, ele tem muitos minigames que me lembram muito os minigames do... Ok, lembram. É a mesma coisa que você falar, que você brincar de um programa em casa, te lembra Mario Kart. Não é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Não é, mulher, que é completamente diferente. É sim, mano, os dois são ruins iguais. É, os mesmos o quê? Os dois são ruins iguais. Galera, a gente vai ficando por aqui com o cast. Eu queria agradecer todo mundo aí que participou, todo mundo que esteve presente. Cara, não é possível que você tá falando um negócio desse, com convicção. Cara, Mario Kart é muito ruim. Autorama é da hora. Cara, eu não sei nem o que responder, não. Você me quebrou. Acabou pra mim. Eu não tenho palavras pra contestar o que você tá falando, porque não é possível que você esteja falando isso sério. Cara, o ponto é, o Poké Park, ele não tem o carinho de um stage juntinho com esses minigames. Eu tô jogando Pokémon stage juntinho, né? O que acontece? Eu tentei reviver certas coisas de infância, que é o seguinte. Eu comprei Pokémon Stadium 2. Acho que eu falei isso no último cast, né? Ah, vou falar de novo. Eu acho que não sei. Eu comprei Pokémon Silver, comprei um Tracer Pack, comprei um Game Boy Color. Porque eu quero viver o que eu não vivi. E jogando Pokémon Stadium, eu tô vendo que... Cara, são muito trabalhados os minigames. São muito maneiros. É uma parada que, se rolasse um jogo só disso, tipo um Pokémon Stadium Party, tipo um Pokémon Snap, é, que é um jogo só de foto. Eu acho que... Muito maneiro. Muito maneiro. É, cara, eu não sei. Eu acho que se fizesse um terceiro Poké Park com os minigames um pouco mais elaborados, né? Pra realmente dar esse toque de stadium, seria legal, sabe? E aí, por fora, fazer aquela ideia que você tinha dado pra gente. Eu nem lembro onde é que foi, nem lembro. Eu acho que foi aqui em algum cast que você falou de, tipo, trazer pro Nintendo Online um stadium de batalha em que você pode alugar os Pokémons, usar os Pokémons do Home, sabe? Essas coisas só pra batalhar mesmo. Pra mim seria, tipo, sensacional. Ah, foi aquilo. É, não. Isso pra mim seria um ápice, assim. Seria um Pokémon, tipo, de graça, entre aspas, né? Ou não, não fosse de graça. Se você pagasse um mensal dele. Quer dizer, igual o Pokémon Box era, sei lá, Pokémon Bank. Pokémon Bank. Pokémon Box é do GameCube, né? É, que nem o Pokémon Home mesmo, né? É, não. Que nem o Pokémon Home, verdade. Você pudesse guardar seus Pokémons nos outros jogos e pudesse usar esses Pokémons pra batalhar. Ponto. Você ter, tipo, um Pokémon Stadium mesmo ali. Você não precisa fazer um jogo Pokémon Stadium. Você faz um software, Pokémon Software, nada a ver. Você faz um... Como é que é o nome disso? Como é que é o nome daquele jogo? Eu sou um ator de batalha ali, mano. Sei lá. É, sei lá, tipo, o Battle Revolution era, no Wii. É, tipo, o Battle Revolution. Nossa, o Battle Revolution era muito legal, velho. Sim, o Battle Revolution era muito bom. Eu, inclusive, tava mexendo nele. Tava jogando a SoulSilver mesmo no DS. E é muito legal fazer isso. Você vê os Pokémons ali. Eu acho ele meio fraco em comparação ao Stadium. Em questão de... O peso dos golpes parece meio xoxo. Mas o jogo é muito legal. Eu acho essa ideia muito maneiro. Não funciona mais. Ela não existe mais. Você não tem porquê fazer isso. Mas era muito maneiro na época. Bom, então, foi isso aí sobre o Pokémon Present. Sobre essas novidades maravilhosas. Eu tô extremamente ansioso. Acho que o Zé também, né? Eu vou falar por ele aqui. Que ele tá, assim, ansioso. Principalmente pelo Pokémon Snap, assim como eu. Eu tenho certeza que ele também quer muito um Poké Park 3. E detesta Mario Kart. Então, assim... Eu não vou nem responder. Mas pode falar, pode falar. E bom, se você gostou aí desse podcast. Se você gostou dessas notícias. Comenta aí pra gente o que você achou. O que você tá mais ansioso. Se você tá tão animado quanto a gente por essas coisas. Quais são as suas suposições aí pra esse próximo Pokémon Present. Que vai ter aí na semana que vem. E a gente deixa o like, né? Lógico, tem que deixar like. A gente precisa de likes no YouTube. A gente se alimenta de likes. Likes faz o leite das crianças. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima semana. Obrigado, gente. Beijo. Esse obrigado, beijo, é muito bom, velho. Mas eu tenho que mandar beijo pras pessoas comigo. Não, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas é porque você fala beijo de um jeito que parece que você tá, tipo, impondo beijo na galera. Tá ligado? Tipo, beijo. Não, é beijo com ponto final. Beijo com ponto final. Não bota informação, é beijo, mas tem carinho, mas nem tanto. Tem um carinho com um pouco de respeito. Entendi. Foi isso aí, pessoal. Valeu. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.